Quanto à entrevista divulgada ao Sr. Ministro das Finanças, em que afirmou que se fosse recuperado o tempo de serviço dos professores que esteve congelado, teria, por razões de equidade, fazer o mesmo a todos os outros trabalhadores da Administração Pública, o que é que temos a dizer? Que, como o Sr. Ministro Fernando Medina saberá do que fala, o que parece pretender é enganar a opinião pública. Se alguém se pode queixar de falta de equidade no tratamento a que está sujeito relativamente ao tempo de serviço que cumpriu nos períodos de congelamento, tanto antes como durante o período de 2005 e o final de 2007, como durante o período da Troika, são os professores e os educadores do continente. Falta de equidade em relação aos seus colegas das legiões autónomas, que neste momento têm já em marcha e já em fase adiantada a recuperação total do tempo de serviço e falta de equidade em relação à generalidade dos trabalhadores da Administração Pública, que os tempos de serviço se convertem pontos, um, dois ou três por ano, que é dentro da avaliação obtida, tendo este sido já totalmente recuperados, alguns até com justa bonificação. Portanto, a injustiça do roubo do tempo de serviço aos professores continuará a ser motivo da luta que se manterá no próximo ano de ativo. São seis anos, seis meses e 23 dias congelados que ainda faltam recuperar e dos quais os professores não abdicarão. Acorda-se que ainda se aguarda a decisão do Sr. Presidente da República sobre um diploma aprovado pelo Governo e a que este designou por acelerador de carreira. Ora, o Ministro da Educação, em entrevista recente, declaração que, afinal, aquele diploma a vigorar e a ser promulgado, se for, não passará, afinal, de um aspirador, porque apenas, e agora usando as palavras sobre isto, apenas possibilitará aos professores inspirarem chegar a um dos três últimos escalões da carreira. Para além, também, de aspirar a totalidade dos seis anos, seis meses e 23 dias, limpando-os de vez. Perante estas duas situações, que estiveram na origem desta conferência de imprensa, a FEMPRO, hoje, deixa aqui uma certeza. É que as razões que levaram os professores a lutar no ano que terminou, e entre as quais se encontra, exatamente, o combate à precariedade, o fim da discriminação de quem é contratado a termo, e a recomposição da carreira com a recuperação de todo o tempo de serviço que ainda continuou congelado, portanto, essas razões, e são algumas, entre outras, talvez das principais, é certo, são razões que se mantêm, pelo que a luta prevista para o próximo ano também se vai manter.